Qual tipo de petisco usar com o meu cão? Muitas pessoas têm essa dúvida, eu recebo muitas perguntas como essa e eu vou responder pra você nesse vídeo. Mas antes, lembra de me seguir por aqui porque eu sou o Caio Alexandre e eu te ajudo a ter o seu cão obediente por toda a vida ao seu lado. Então vamos lá. Muita gente tem essa dúvida sobre o petisco. Ah, Caio, que tipo de petisco? O que eu tenho que fazer pro meu cão se interessar pela aula? Olha, eu sigo duas regras básicas pra poder usar petisco no meu treino. Primeiro, usar algo que não faça mal para a saúde do meu cão. Então, independente do tipo de petisco que você for escolher, veja se ele não faz mal e não coloca em risco a saúde do teu animal. Esse é o primeiro ponto. A segunda regra aí que eu sigo pra poder usar petisco no meu treino é se é algo que o cachorro é apaixonado por ganhar. Então, você tem que ir testando. O que eu sugiro pra você é um teste com o seu cão. Vai variando o tipo de petisco que você vai usar. Se é carne, se é frango, se é outro tipo de alimento, enfim. É claro, lembrando sempre de que esse tipo de alimento esteja na nossa primeira regra. Que não faça mal pra saúde. Você tem liberdade, então, pra usar qualquer um deles e ir testando, e testando, e testando. E o seu cão vai te mostrar qual é a preferência dele. Descobriu a preferência? Mete bala nos treinos e é só sucesso. Então, agora, lembra de me seguir por aqui. E se você quer aprender mais sobre como ter o seu cão obediente por toda a vida ao seu lado, eu vou te dar uma sugestão. Por esses dias, eu tô fazendo um evento gratuito e online. Quatro lives pra te ensinar a como ter o seu cão obediente por toda a vida ao seu lado. Tô mostrando os segredos da minha metodologia de adestramento, que já tem mais de 2.500 alunos pelo Brasil e pelo mundo tendo sucesso na aplicação desse método. Quer aprender? Corre no link da minha bio e se inscreve agora mesmo e já participa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.